Rádiais de aço Firestone, porque há momentos em que a última coisa que você vai lembrar é que existem pneus. A vida roda melhor no Firestone. Você vai ampliar, agilizar seus negócios? Deseja oferecer melhor atendimento? Obter assistência técnica com total eficiência? Necessita de uma boa assessoria e serviços? Exige projetos especializados? Rede telefônica, telemarketing e teleinformática. Fique com quem tem experiência. O nosso negócio é telecomunicações. Prepare-se para conhecer a maior loja de tapetes, carpetes e cortinas da Zona Sul. J-Tapetes. Aqui tem tudo para decoração. E com muito charme. Toda linha de carpetes e tapetes bandeirante com a garantia da melhor colocação. E tem mais. A J-Tapetes cobre qualquer orçamento. Isso eu assino embaixo. Chame a J-Tapetes. 543-2011.